Fala galera, aqui é o Moço Mike E hoje galera, eu vou trazer um vídeo um pouco diferente pra vocês Eu vou trazer um vídeo que eu prometi no Minecraft Revolução de 1 hora, episódio 45 Do desafio da vitamina com tomate e maçã Pois é galera, é meio estranho esse desafio, mas vamos lá, eu vou fazer E eu queria responder também algumas perguntas que vocês tem feito pra mim no Facebook e no Twitter Em relação a X5, por que você não foi no X5 Mike? Pois então, eu ultimamente estou no período de provas no colégio, então não posso ir Porque tá bem apertado E sobre a BGS, eu vou sim, que é do dia 8 a 11 de outubro Não, 8 a 12 de outubro eu acho, 7 sei lá Mas eu vou do dia 8 a 11, então espero ver você lá E vamos pro desafio galera, vai ser um pouco estranho, mas bora lá Então galera, eu tô aqui na cozinha pra preparar os ingredientes da vitamina Tá aqui a maçã, ó E os dois tomates Então eu vou fazer o desafio Eu sou do time do tomate e o PEC é o desafio do time da maçã Eu desafiei ele pra fazer o desafio, não sei se ele vai fazer, mas enfim, vamos lá Todo mundo sabe que tomate é melhor que a maçã mesmo, então Diz que nem tem gosto direito, então vamos lá Mas antes, eu vou dar uma mordida nesse tomate pra ver se ele tá gostoso Tá bom Eu vou lá preparar pra cortar os ingredientes Acho que eu parti a maçã aqui Não sei se eu parti maçã direito, acho que é assim Essa faca tá meio ruim, produção? Não é uma faca melhor Voltei galera com a faca da produção E lembrando que Não faço desafio sem a superação de um adulto Porque os ingredientes cortantes são bem perigosos Eu não sou adulto, mas eu tô quase Olha aí, eu consegui cortar a maçã Cortando em quatro pedaços e remover a semente Porque a semente faz mal Tá meio dura essa maçã, que estranho Tirar a semente aqui Ih rapaz, tirei a maçã toda O tomate, a semente dele não é tão prejudicial assim não Acho que não precisa tirar Essa faca é bem boa mesmo, essa faca da produção Aí já tirei todas as sementes das maçãs Acho que a casca não precisa, porque a casca, galera A maioria das frutas fica a maior fonte de vitaminas Então vou colocar aqui no liquidificador Quatro pedaços E eu vou colocar dois tomates Porque um é bem pequenininho esse tomate Eu não sei qual é a espécie desse tomate Sei lá, tomate tudo igual Cortar bem grosso, porque a vitamina não faz diferença Acho que nem precisa cortar Vou colocar inteiro logo A maçã que é mais prejudicial Não sei se vai bater Esse liquidificador é meio potente Então, vou colocar água agora Vem cá produção, vem cá Vem cá mostrar pro pessoal Tá aqui galera, o liquidificador O tomate e a maçã aqui já picado É, eu vou bater agora Pera aí Fica meio estranho isso Vou colocar a tampa Será que esse não vai bater? Olha Meu Deus, que nojento Ai meu Deus Ficou vermelho o negócio Ih rapaz, olha o cheirão Vou bater bastante Que ainda vai ficar bem bom Acho que já acabou Pera aí Olha, vamos ver como ficou Nossa, virou um soco Já dá um cheiro Nossa, só tá cheiro de tomate Tá muito fedido Então vamos ver agora Então Lara, eu tô aqui todo elegante Pra tomar a vitamina de tomate e maçã Vamos dar um nome pra essa vitamina Pode ser tomaçã Vitamina de tomaçã galera Então eu vou experimentar aqui Deve ficar muito ruim Porque o jeito tá muito forte Olha a consistência Ai meu Deus Nossa, até espirrou aqui em mim Então vamos lá Tá bom galera Não tá tão ruim assim É realmente muito delicioso Ai Tô zoio galera Você tá muito ruim Você tá um monte de suco de tomate Com maçã Mas não é tão ruim assim não Vou colocar um pouco de açúcar Pera aí Vou colocar um pouco de açúcar aqui Porque Tá difícil Tá difícil engolir esse negócio Tá meio forte Então vamos lá Pera aí Nossa Não dá pra descer Nossa É muito ruim Mas eu desafio o pé Que a galera fazia o desafio também Ele falou que vai fazer E sei lá Se vocês tiverem considerado de gosto Façam em casa Se vocês tiverem que é ruim Vou jogar esse tank tudo fora Com certeza foi a maçã Que estragou o gosto Mas enfim Espero ter gostado do vídeo galera Se gostou Clique em gostei Se inscreva no canal Caso você ainda não é inscrito E Siga a nossa página No Facebook E eu sou o Ribeck No Instagram e Twitter E falo galera Tchau